Olha, é impressionante porque, na realidade, foi uma explosão de alegria que me levou, e eu, naquele momento, depois do gol, saí dando um soco no ar porque eu achei que foi uma jogada muito bonita. Se me perguntar se foi uma das coisas mais importantes da minha vida, eu vou dizer que foi, porque até hoje eu fiz vários movimentos em outros gols, fiz vários gols diferentes, mas esse foi o que foi registrado no mundo inteiro, foi uma explosão. Tchau. 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 Tchau.